A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. A Casa Espírita, como instituição pública, portanto também submetida à legislação includente e prioritariamente pelos objetivos aos quais se propõe, precisa ser ou tornar-se um foco instrutivo, igualmente no aspecto do acolhimento de quem apresenta deficiência motora, sensorial, intelectual ou outras desordens orgânicas, tanto quanto daquele que não a possui. Pois a mensagem que o Espiritismo nos traz dá conta de uma renovação do ser e do estar no mundo para todos e em qualquer idade, sexo e atributos. E hoje vivemos cada vez mais em um planeta no qual inclusão é amplamente debatida e buscada. Amigo ouvinte, o texto é de Sônia Hoffmann, especialista no tema inclusão e acessibilidades. Sônia tem se dedicado ao estudo profundo dessa questão há muitos anos e acaba de lançar uma obra que trata exatamente dessa questão. E para falar do seu livro, falar desse tema, nós a convidamos. Sônia, eu quero agradecer pela sua colaboração. É uma alegria muito grande recebê-la aqui. Suas palavras iniciais aos nossos ouvintes. Olá, é uma satisfação e um grande prazer estar aqui compartilhando contigo, Henrique, e com todos os teus ouvintes sobre este tema tão importante que é a inclusão e acessibilidades. Que possamos todos sempre pensar e repensar neste tema, uma vez que não só o Espiritismo é para todos, mas também Jesus falou e deixou bastante claro, ide e evangelizai todas as gentes. Sou palestrante e articulista do Correio Espírita, escrevendo também para o site do projeto Acessibilidades Jerônimo Mendonça e demais revistas que solicitem, que façam a solicitação de escritas em torno do tema inclusão e acessibilidades. Publiquei também este livro, Inclusão e acessibilidades, Espiritismo para todos. A respeito do seu livro, eu gostaria inicialmente de perguntar o que foi que te motivou a escrever a respeito dessa questão? Bem, Henrique, o que me levou a escrever sobre este tema, sobre o tema inclusão e acessibilidades, foi não só o fato de eu ter a própria deficiência visual, mas de vivenciar junto com outras pessoas algumas questões fundamentais que elas andavam, estavam e têm sentido em relação ao acolhimento no movimento espírita e na casa espírita. E também, especialmente em função dos estudos, pois a mensagem de Jesus, a mensagem evangélica, é totalmente inclusiva e também a doutrina espírita é fundamentalmente inclusiva. Se nós nos aprofundarmos em toda a codificação, envolvendo também a revista espírita, nós vamos encontrar diversas questões que pontuam essas grandes vertentes. E também as obras subsidiárias. E isso, de alguma forma, não tem sido falado e tratado de uma forma não só insuficiente, mas de uma forma muito mais superficial, quando nós precisamos atribuir um grande valor. E também porque, muitas vezes, algumas pessoas não têm condições de estarem em congressos ou de estarem em algum seminário, ou mesmo dentro da casa espírita, atuando de forma mais efetiva, e que gostariam mais de saber sobre as interfaces e sobre as transversalizações possíveis entre espiritismo, inclusão e acessibilidades, uma vez que o espiritismo é para todos. Sônia, de fato, é bastante importante tudo isso que você está dizendo, Sônia. E é por esta razão que eu gostaria que você nos falasse um pouco da forma como você entende a contribuição do espiritismo para o aprofundamento dessa questão, a compreensão desse tema, inclusão e acessibilidades. Bem, Henrique, eu compreendo que o espiritismo, sendo uma doutrina fundamentalmente consoladora, orientadora e esclarecedora, tem muito a contribuir com o tema inclusão e acessibilidades, consolando todas as pessoas que passam por suas deficiências, e muito mais do que por suas deficiências, inclusão fala e envolve, filosoficamente, todas as pessoas que apresentam alguma diferença. E o espiritismo traz essas consolações, traz esclarecimentos e traz também orientações de como agir, de como sair dessas questões, de como compreender tudo isso que está nos acontecendo nesta encarnação presente, que muitas vezes pode ser consequência de questões que estão presentes na própria encarnação, ou que são consequências, ou que são decorrentes de outras encarnações. Então, o espiritismo, a proposta doutrinária, todo o estudo doutrinário, é fundamental, não só para a compreensão, mas também para lidar com as questões, no sentido de promover, de incentivar todas as pessoas a cada vez mais levantarem o véu, e cada vez mais entenderem a mensagem do Cristo, entenderem o quanto é importante nós estudarmos e pensarmos naquilo tudo que podemos fazer para modificar a nossa vida, o nosso agir, o nosso estar, e também o nosso próximo, a partir de todas as atividades que uma casa espírita apresenta. A propósito, Sônia, como o movimento e a casa espírita, com as suas práticas, têm lidado com os desafios da inclusão e da acessibilidade? E que esta questão que tu fizeste é bastante importante, como as instituições espíritas, seja pelo movimento, seja pela casa espírita, vêm conseguindo lidar com os desafios da inclusão. Uma vez que a proposta filosófica de inclusão, ela está fundamentalmente ligada às questões da diferença. Inclusão, na sua essência, não dissocia deficiência de diferença. Não é algo que fala somente da pessoa com deficiência, mas é para quem sente-se ou está excluído. E as acessibilidades, que também hoje não é mais possível falarmos no singular, uma vez que são várias as estratégias, as formas, que não estão somente na ordem arquitetônica, mas especialmente na questão comunicativa, afetiva, e mais ainda na questão atitudinal. A Casa Espírita, o movimento espírita em geral, tem encontrado uma série de desafios, porque as pessoas com deficiência e com diferença, elas vêm saindo da sua invisibilidade. Não só porque elas estão fazendo este movimento, mas também porque, cada vez mais, os estudiosos e os trabalhadores da doutrina espírita vêm percebendo tudo isto. O estudo vem promovendo e vem incentivando nós todos olharmos para tudo o que nos acontece de uma forma diferenciada. Então, os desafios estão presentes. É claro que nós não podemos dar conta de tudo, pois as diferenças são muitas. Há várias espécies de deficiências, espectros. Há várias questões que fazem com que as pessoas, muitas vezes, apresentem. É uma deficiência visual, é uma deficiência motora, é uma deficiência mental, é uma deficiência auditiva, é a surdez, mas também são deficiências, condutas típicas e atípicas, e também são as diferenças, como a homossexualidade, como o analfabetismo, como o baixo letramento, como as questões de pessoas que têm um baixo poder aquisitivo. Enfim, as diferenças são muitas. E nós precisamos, cada vez mais, ter um olhar mais atento, e um olhar mais cristão, e um olhar mais evangélico, da proposta evangélica de Jesus, da proposta da boa nova de Jesus, que foi e é altamente inclusivo, altamente acessível, altamente sensível. Então, os desafios vêm surgindo, e é bom que isso aconteça, pois, como muitas vezes a doença, a dor, a adversidade, é um grande e um forte aguilhão, também, neste momento, os desafios estão servindo de mote, de motivador, para que algumas pessoas saiam da sua comodidade, e busquem respostas que vão além daquelas que até então estavam sentindo-se confortáveis em ter. Amigo ouvinte, no programa de hoje, nós recebemos com muita alegria, Sônia Hoffman, que está falando sobre o seu livro, e o seu trabalho, o seu projeto, na área da inclusão e das acessibilidades. Sônia, eu vejo como algo, de fato, bastante importante, essa ampliação do conceito de inclusão e de acessibilidades. Quando você nos convida a entender que inclusão, na sua essência, não separa deficiência de diferença. Inclusive, você comenta que inclusão alcança todo aquele que se sente ou está excluído. Isso remete diretamente à questão das relações humanas, como nós temos construído essas relações. Penso que, de algum modo, você está se referindo a isto. Eu quero aproveitar e pedir para você falar um pouco sobre um projeto que eu tive a oportunidade de ler a proposta dele num site que você publicou, que é o projeto Acessibilidades Jerônimo Medonça. Você pode falar um pouco sobre isso, Sônia? Henrique, é bem interessante falar sobre o projeto Acessibilidades Jerônimo Medonça. Não se pode dizer que ele foi um início, porque o início, volto a dizer, está na proposta do Cristo, está na proposta do próprio Espiritismo. Mas o projeto Acessibilidades Jerônimo Medonça surgiu justamente de algumas demandas de nós verificarmos e constatarmos que havia muitas dificuldades e que este tema precisava muito ser trabalhado e que este tema precisaria ser muito mais trazido para o nosso presente. Então, através de umas questões intuitivas e também através da ação direta do nosso amigo Jerônimo Medonça, do Espírito, tão querido, de todo um conjunto, de todo um grupo de amigos espirituais, quais sejam Antuza Ferreira Machins, Amazonas Hércules, Benedita Fernandes e tantos outros que também têm o seu anonimato, mas que também têm a sua identidade muito clara, eles, de alguma forma, vieram trazer e nós começamos a desenvolver aqui no Rio de Janeiro, dentro de algumas casas espíritas, inicialmente de uma forma bastante modesta, depois o próprio Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro começou a observar tudo isso e a federativa daqui, o SEERG, nos chamou para assumir a assessoria de inclusão e acessibilidades. Daí em diante, com a ação e com o trabalho intenso, também algumas atividades foram apresentadas dentro da própria FEB, da Federação Espírita Brasileira, participando de movimentos, de grupos e de equipes nacionais, especialmente no atendimento espiritual, na área de estudos do espiritismo, na área de infância e juventude e, mais recentemente, na área da comunicação. Então, isso tudo foi tomando um corpo até nós chegarmos no final do mês de dezembro, desculpe, do mês de novembro, no Conselho Federativo Nacional, onde foi colocado que todas as federativas de todos os estados no Brasil precisariam ter uma assessoria de inclusão e acessibilidades, justamente para tratar destes temas. Muito bem, Sônia. E caminhando para a conclusão da nossa entrevista, eu gostaria de pedir que você apresentasse aos nossos ouvintes um exemplo de algum trecho na codificação espírita que fale dessa necessidade, que fale da importância do respeito para com as deficiências e diferenças. Sim, é claro, Henrique. Posso recordar agora, neste nosso diálogo, o capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, especialmente no item 27, o qual eu gostaria muito que tu pudesses ler na íntegra para que todos os ouvintes pudessem ver a grandeza de toda essa possibilidade de reflexão sobre a nossa conduta e a nossa postura diante das adversidades, diante das aflições, diante das deficiências e das diferenças que as pessoas possam trazer. E o quanto isso tudo é importante na nossa trajetória evolutiva. Por favor, vamos lá então. Deve alguém por termo as provas do seu próximo quando o possa ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso? Resposta. Já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estás nessa terra de expiação para concluir-lhes as vossas provas e que tudo o que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores. São os juros da dívida que tendes de pagar. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. Pensam alguns que, estando-se na terra para expiar, cumpre que as provas sigam seu curso. Outros há mesmo que vão até o ponto de julgar que não só nada devem fazer para as atenuar, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Grande erro. É certo que as vossas provas têm de seguir o curso que lhe estaraçou Deus. Dar-se-á, porém, conheçais esse curso? Sabeis até onde têm elas de ir? E se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos, não irás mais longe? Sabeis se a providência não vos escolheu como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como o bálsamo da consolação para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abrira? Não digais, pois, quando virdes atingido um dos vossos irmãos. É a justiça de Deus. Importa que siga o seu curso. Dizei antes, Vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material ou meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento. Se não deu a mim, também como prova, como expiação, talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Ajudai-vos, pois, sempre, mutuamente, nas vossas respectivas provações e nunca vos considereis instrumentos de tortura. Contra essa ideia deve revoltar-se todo homem de coração, principalmente todo espírita, porquanto este, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. Deve o Espírito estar compenetrado de que a sua vida toda tem de ser um ato de amor e de devotamento. Que faça ele ou que fizer para se opor às decisões do Senhor, estas se cumprirão. Pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços para atenuar o amargor da expiação. Certo, porém, de que só a Deus cabe detê-la ou prolongá-la, conforme julgar conveniente. Não haveria imenso orgulho da parte do homem em se considerar no direito de, por assim dizer, revirar a arma dentro da ferida? De aumentar a dose do veneno nas vísceras daquele que está sofrendo sob o pretexto de que tal é a sua expiação? Ó, considerai-vos sempre como instrumento para fazê-la cessar. Resumindo, todos estáis na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos vossos semelhantes de acordo com a lei de amor e caridade. Importante reflexão, não é, Sônia? Suas palavras finais aos nossos ouvintes. Como palavras finais, embora este tema não se esgote e embora também sabemos que todos nós vamos nos reencontrar em várias oportunidades da vida presente e da vida futura, deixo um convite a todos vocês, ouvintes, a ti, Henrique Fernandes, a todos os trabalhadores de casas espíritas e do movimento espírita, para nós cada vez mais intensificarmos o nosso repensar em relação às inclusões e acessibilidades, pensando na transversalização, na cooperação que é necessária existir para que todos nós, com as nossas diferenças, assim como nós encontramos lá em O Livro dos Espíritos, o que um não sabe, sabe outro, é assim que a humanidade vai progredindo, que todos nós possamos nos unir em esforços, aceitando desafios, aceitando a oportunidade de viver e de conviver com a diferença e com a adversidade, que nem sempre é algo tão ruim assim, tem muito a nos ensinar e tudo o que nos ensina é bom, então que nós todos possamos pensar e repensar, não só o nosso comportamento, a nossa atitude, mas que possamos pensar e repensar a nossa prática. Muitas vezes, a nossa maior deficiência pode ser a nossa atitude para com o outro. É fundamental que nós possamos pensar isso. É fundamental que nós possamos pensar no ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo e no amai-vos como eu vos amei. Então, que possamos amar o nosso próximo com as suas diferenças e amar as nossas próprias diferenças. Agradeço muito pela oportunidade de estar aqui conversando contigo de estar aqui conversando com todos vocês e que brevemente possamos nos reencontrar. abraços fraternos. Muito grato, Sônia, por sua colaboração. Amigo ouvinte, aqui nos despedimos desejando a você muita paz. Segue o WhatsApp do programa dois, um, nove, oito, 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 quinze, dezenove, meia, cinco. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário Produção e apresentação Henrique Fernandes Legenda Adriana Zanotto E aí